But that's all right Então é isso aí meu povo Tá aí ó, a calçaria Nova né Ela vai Aqui no Estaleiro Mostrando Pra vocês aí Demorou um pouco Mas saiu Mostrar os detalhes aí dela Ela tem uns dias Já que tá pronta E não consegui vir buscar rápido Olha o Fordão Onde é que tá ali Não consegui vir rápido Pra cá Os grampos eu já mandei fazer Da nova né Os grampos da nova Na calçaria nova Que a lei exige né Mas tá aí Vou mostrar pra vocês também A gente colocando a calçaria né As gavetinhas ali ó E o Fordinho ali Só aguardando Então é isso aí meu povo A galera já Fogando aí A carroceria antiga Tá tirando os grampos ali Fogando Pra tirar Essa que tá em cima E colocar a nova Que tá ali Estamos aqui em Juazeiro da Bahia Na fábrica de carroceria As novas Juazeiro De Neguinho e Júnior Pra quem Vai perguntar aí Se eu sair do grupo Que eu tô Eu não saí Essa bandeira aí É de um grupo Lá de Mossoró Juquinha Me deu Um amigo meu Eu coloco aí também Pra representar né Mas é isso aí É isso aí meu povo Tamo aqui com o Paulinho Lá de Mossoró Aproveitar pra mandar Um abraço ali pro pai dele Que assiste os vídeos né É o Zé lá de Mossoró Acompanha O Corujinha E sabe da vida Mais do que eu Diariamente Manda um abraço aí Zé pra ele aí Aproveitar que O filho tá saindo aí No vídeo No vídeo né Vamos ficar famosos aqui Falou galera Um abração aí pro Zé E eu vou aí Tomar um café Viu Tomar um café lá em casa Se prepara aí Vai aprontando café Comprando pó aí Que daqui a pouco Eu cheguei pra gente Tomar um cafezinho Deus quiser Valeu galera Então é isso aí meu povo Aí a carroceria Tô levantando ela ali Pra Colocar em cima do forno A gente já tirou a outra Que tava Aquela meia laranjada E vamos colocar A nova agora Do tamanho certo Do carro E da cor certa Aí ó Ó o Paulinho aí Ó o caminhão dele ali Um ateguinho Lá do Mossoró O pai dele acompanha O canal aí Também mora no fundo Lá de casa Com certeza O pai dele vai mandar Um alô pra ele ali Quando ver o vídeo né Vai conhecer o carro E o filho dele né Então é isso aí meu povo Tá aí ó Carroceria no lugar A galera aí Apertando os grampos Fazendo os ajustes Final né Tá aí o fordão Com a carroceria nova Graças a Deus né Muita luta Até chegar aqui Tá aí a carroceria Em cima do fordão Graças a Deus né Muita luta até aqui Mas Deu certinho aí Já passou Três carrocerias Por aí A primeira Que só dei Uma viagem Ou foi duas Que não aguentou A segunda Que rodei muito tempo Ainda com ela E vendi pro meu amigo Jonatas E essa agora Que é a nova Da cor do carro Do tamanho do carro Certinho Só motivo De agradecer Agradecer a Deus E correr atrás De pagar o restante Dela agora Pra Ficar tudo Em ordem Galera Tá ali Apertando ela Fazendo O aperto Tá aqui Em Juazeiro Aqui na fábrica De carroceria Nova Juazeiro De Neguinho E Júnior E assim que tiver Toda prontinha Com as gavetinhas No lugar Vou mostrar Pra vocês Ela bem detalhada Tá faltando As correntes Eu vou botar Ferro ali no maião As travas Da carroceria também Os paralaminhos Os paralama traseiros Mas é isso aí Os ganchos Já são do novo Os ganchinhos Ali já é Do padrão novo Que a lei Exige Mas é isso aí Vamos que vamos Então é isso aí Meu povo Tá aí A linha de produção Das carrocerias As carrocerias Estão sendo Preparadas Preparadas Pra pintura Aquela ali Já tá na pintura Tá fazendo os desenhos Já tá na fase De acabamento Aquela ali Aquela ali Foi reformada Fizeram o maião Dela O gigante ali Que teve um acidente Com ele Pode ver que O branco É mais forte Porque fizeram o maião Todo Aproveitaram Toda a carroceria E fizeram Só a partida Danificou ali No acidente Que é essa parte Da frente O Ford Tá ali Fazendo os últimos Ajustes Na Na carroceria E é isso aí Vamos que vamos Acabar de colocar ela Arrumar a carga Encher o caixote Trabalhar E pagar as contas A galera Tá ali Ajustando Uns detalhezinhos Que fica A falta colocar O ferro ali Do gigante E as travas Da carroceria E umas coisinhas Pra poder deixar ela No jeito Enquanto isso A gente tá aqui No Na fábrica De carroceria Nova Joado A produção Das carrocerias Né Essa aí Tá na Na montagem Essa acho que É de um Três quartos De um caminhão Três quartos Tem outra ali Do lado Mostrando pra vocês Os detalhes dela Né Antes da pintura Antes de tudo Essa daqui Tá só o esqueleto Ainda Tá na montagem Também Aquela que tá ali É uma reforma Estão reformando ela E é isso aí Um pouquinho aqui Da fábrica De carroceria Nova Joazeiro Aqui ó No Joazeiro Já colocou a lameira Já colocou a lameira ali As tábuas da lameira A gaveta Os ferros ali Dos gigantes E tá preparando ali Os paus Da carroceria As correntes Fazendo os ajustes Final aí Nela Nela pra carregar o cordão E começar a ganhar Dinheiro De novo Vou mostrar pra vocês Ela detalhada Aí depois Uma aqui na fábrica Aqui ó Tem outra carroceria azul Tá em fase De acabamento Também E é isso aí Os detalhes Estão sendo acertados Aí pra gente Correr de novo Então é isso aí Meu povo Aí a carroceria No lugar Colocando as lameirinhas Ali agora Por enquanto E é isso aí Vamos ver aqui Como é que vai ficar Fala galera Beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida? Vocês viram um pouco Aí no vídeo A gente colocando Ali a carroceria nova Graças a Deus Já tá em cima Do caminhão Aí Agora é trabalhar Pra acabar de pagar O restinho E eu não sei Se vocês notaram Aí Eu tô notando Minha ausência Um pouco aí No canal Nesses dias Eu tô meio Tô meio aí Que Ausente do canal Tô meio Sei lá Meio Como é que eu posso dizer Nem eu sei explicar direito Só sei que eu tô meio Não tô Com mais aquela empolgação Toda pra fazer vídeo Tô meio Não tô conseguindo Mais fazer vídeo Como eu fazia antes Aquela animação toda Mas é isso aí Vamos ver aí Como é que Que vai acontecer As coisas aí Daqui pra frente Vou tentar Animar de novo A coisa aí Pra vídeo Não sei o que foi Que aconteceu Esses dias Só sei que já tem Um Um bom tempo aí Que eu tô sem Postar Postar com frequência Assim como eu vinha Postando Mas tá aí A carroceria esperada Vocês tanto queriam Tá em cima do caminhão Os próximos Projetos agora A única coisa Que eu quero botar mesmo É a carroceria A carroceria não A lameira Vou ter que colocar A lameira ali Pra cobrir o fundo Vai ser o próximo passo E outra coisa Que eu ia falar também Eu espero que tenham gostado Do resultado Depois eu vou mostrar Pra vocês aí Detalhadamente A carroceria Com mais detalhes Não coloquei As faixas refletivas ainda Vou ter que Comprar pra colocar Mas é isso aí Vamos ver o que é que O que é que acontece Daqui pra frente Eu espero que tenham gostado Espero que tenham gostado De verdade Vamos tentar animar A coisa aí Pra voltar na sequência De vídeo As viagens E eu acredito Que já deu tudo certo Se Deus quiser Já vai Vai ser só motivo De correr agora Com a carroceria nova Trabalhar mais tranquilo E vamos que vamos Agradecer a todos aí Do canal A galera que Sempre tá apoiando aí A todos que Que não apoiam também Que só quer ver o mal Mas eu acredito Que 99% aí Só quer ver o progresso Mas um abração A todos E vamos que vamos E vamos que vamos